Se o coração bate, põe um chocolate Imagina o gosto que tem Se o coração bate, põe mais chocolate Quero um pedacinho também Se o coração bate, põe um chocolate Imagina o gosto que tem Se o coração bate, põe mais chocolate Quero um pedacinho também É alegria no ar E amigos por todo nós É tempo de imaginar Que tudo é chocolate É Páscoa, é a criança É o ninho de esperança É emoção pra valer Um chocolate Imagina o gosto que tem Se o coração bate Eu vou dar chocolate Quero ter assim também Se o coração bate Um chocolate Imagina o gosto que tem Se o coração bate Eu vou dar chocolate Quero ter assim também O mundo é cheio de cor De sonhos, amigos e amor Felicioso sabor Sabor de chocolate É Páscoa, é a criança É o ninho de esperança É emoção pra valer É emoção pra valer Vem pra chocolate Vem Se o coração bate Por um chocolate Imagina o gosto que tem Se o coração bate Tem mais chocolate Vem, vem Vem pra chocolate Vem Se o coração bate Por um chocolate Por um chocolate Me motiva o gosto que tem Se o coração bate Tem mais chocolate Tem mais chocolate Tem mais chocolate Vem Não posso, eu vou brindar Não é que eu não gosto É preencheado Se o coração bate Por um chocolate Imagina o gosto que tem Se o coração bate Pentar chocolate Quero ter assim também Olha a Marcella Se o coração bate Por um chocolate Imagina o gosto que tem Se o coração bate Por mais chocolate Por um chocolate Por um chocolate Por um chocolate Por um chocolate Tem mais alegria No ar E amigos por todo lugar É tempo de imaginar O chocolate É fazer a criança É o fim de esperança É emoção pra valer Se o coração bate, pôr o chocolate E não tira o gosto que tem Se o coração bate, pôr o chocolate E a pernazinha também O mundo é cheio de cor Somos amigos, amor, felicidade Se o coração bate, pôr o chocolate E não tira o gosto que tem Se o coração bate, pôr o chocolate E a pernazinha também Se o coração bate, pôr o chocolate E não tira o gosto que tem Maravilha, gente Muito obrigada Só quero agradecer Tanto carinho, os aplausos Muito obrigado, gente Estarão sempre nos nossos corações Vocês ouviram aqui a senhora Miriam E o Randa Martins Gente, eu quero agradecer Muita presença de todos Eu quero agradecer a ChocoFest Eu quero agradecer a prefeitura De novo a Petrópolis Eu quero agradecer a todos vocês Que estão aqui Eu estou muito feliz que todos vocês Estejam aqui neste dia no meu show Tchau, tchau, tchau Muito obrigado, gente Feliz Passo Isso aí, Feliz Passo Como muitos chocolates Bênis, sua vida Se o coração bate, pôr o chocolate Imagina o gosto que tem Se o coração bate, pôr o chocolate Quero um pedacinho também Se o coração bate, pôr o chocolate Imagina o gosto que tem Se o coração bate, pôr o chocolate Quero um pedacinho também Tem alegria no ar E amigos por todo lugar É tempo de imaginar Que tudo é chocolate É Páscoa, é a criança É um ninho de esperança É emoção pra valer Se o coração bate, pôr o chocolate Imagina o gosto que tem Se o coração bate, pôr mais chocolate Quero um pedacinho também Se o coração bate, pôr o chocolate Imagina o gosto que tem Se o coração bate, pôr mais chocolate Quero um pedacinho também O mundo é cheio de cor, de sonhos, amigos e amor Delicioso sabor, sabor de chocolate É Páscoa, é a criança, é um ninho de esperança É emoção pra valer Se o coração bate por um chocolate Imagina o gosto que tem Se o coração bate por mais chocolate Quero um pedacinho também Se o coração bate...